Eliminar fronteiras, romper barreiras geográficas, aproximar pessoas. A Suzano acredita nesse novo mundo, trabalhando para estar cada vez mais próxima de você. Por meio de nossos produtos, oferecemos oportunidades de conhecimento, de experiências, de relações. Acima de tudo, somos uma empresa de pessoas feita para pessoas. Esse novo mundo pede mudanças, nas ações e nas atitudes. E estamos evoluindo, simplificando processos que não servem mais, superando obstáculos que nos distanciam. Estamos mudando com uma nova visão do futuro, para sermos mais produtivos, mais conectados, mais completos. Estamos mudando porque acreditamos que é possível trabalhar por um mundo melhor, de relações mais próximas, mais gentis. E você é nosso parceiro nessa jornada, para agir, sugerir, participar. Pois juntos somos mais fortes, juntos multiplicamos as oportunidades. Compartilhe essa ideia conosco. Suzano, cada vez mais próxima de você.